Bom dia, mais um desafio da macro aqui na CPP, bom dia, seu nome? Bom dia Carlos, eu sou a Laura Lopes. Tudo bem Laura, Laura você é de qual turma? Tudo, graças a Deus, eu sou da turma do Contexto do Trabalho. Ótimo, o que você trouxe para apresentar para a gente hoje Laura? Então, como entrada ou sobremesa eu trouxe pão tostado com doce de abóbora e requeijão. O que você preparou hoje para a apresentação do desafio? Então, eu preparei um patate de vitela, fiz o legume que é composto por legumes salteados, bagata assada ao forno, a vitela selada e o ananás gregueado. Ótimo, teve alguma dificuldade para preparar o prato? Não, não, graças a Deus, comenta tudo bem. Você acredita que está perfeito o prato? Tá, só falta outra. Ótimo, então boa sorte. Tá, obrigada. Boa sorte Laura, obrigada.